Espírito Santo Ore por um Levem pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando E o meu clamor está subindo Espírito Santo Vem Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Amém O meu clamor está subindo Amém Amém